Música Olá, eu sou o Rúdio Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Estamos vivendo um momento desafiador para o povo judeu, tanto em Israel quanto ao redor do mundo. Nossa história, no entanto, é marcada por momentos difíceis, mas também pela superação. Ao longo de milênios, nós enfrentamos perseguições, guerras e tragédias e a cada vez nos reerguemos. Neste ano, mais uma vez, somos chamados a exercer essa resiliência. Neste Rosh Hashanah, desejamos a todos um ano repleto de transformação e renovação. Este é o momento de voltar às nossas raízes e reconectar com o que realmente importa. O conceito de Tshuvah nos guia no caminho da reflexão e correção, lembrando-nos que juntos podemos moldar novos destinos e enfrentar os desafios que se apresentam. Neste ciclo de celebrações, o Departamento de Segurança Comunitária estará acompanhando de perto todas as atividades e eventos para garantir que as medidas necessárias estejam em vigor para manter a nossa comunidade segura. Caso perceba algo fora do comum, pedimos que entre em contato diretamente com o Departamento de Segurança através do telefone 3 18 18 18 3. O apoio de cada um é essencial para fortalecer a nossa resiliência e garantir um ambiente de paz e proteção para todos. Que este seja um ano doce, seguro e cheio de união. E assim, possamos continuar firmes na missão de cuidar e proteger uns aos outros. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. O curso de receitas de Rocha Xaná em parceria com a Escola Vilma Covese. As candidatas a vereadoras de São Paulo na Fizesp. Receita de Yurkon Knedler da Morap S. Gansburg. O curso de maquiagens da MEC na Hebraica de São Paulo. Fique com a gente, voltemos daqui a pouco com mais Shalom Brasil. E enquanto isso, pegue o seu celular e baixe o nosso aplicativo na Apple Store e no Google Play. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco. Sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o seu trabalho, procure o seu patrimônio, procure o seu patrimônio, procure o seu patrimônio e o seu patrimônio. Cheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, traz mais curiosidades sobre a vida, sobre o turismo e lugares escondidos de Israel. Cheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, traz mais curiosidades sobre o turismo, traz mais curiosidades sobre o turismo. O deserto rumo ao Ilat proporciona paisagens deslumbrantes de formações rochosas e muitas dunas de areia. O contraste entre o azul intenso do céu e os tons terrosos do deserto cria uma atmosfera quase surreal. É como uma mágica intensa, rica e deslumbrante. A sensação de isolamento e vastidão do deserto traz uma experiência contemplativa e de conexão com a natureza. Ao chegar em Ilat, o contraste entre o deserto e o mar é impressionante. A cidade é um oásis à beira do Mar Vermelho com praias de águas cristalinas. As montanhas ao redor emolduram a paisagem, criando um cenário de tirar o fôlego. Ilat é uma cidade linda e tem uma atração que acontece sempre no centro da cidade, a dança das águas. Famosa por suas fontes musicais, Iluminadas, realizam um espetáculo noturno através de jatos que dançam ao ritmo de músicas, criando formas e padrões coloridos. O show de luzes e jatos de águas sincronizados cria uma atmosfera mágica e romântica. A iluminação dinâmica e colorida provoca efeitos visuais que atraem e divertem muita gente. Coisas de Israel, coisas de Ilat. Ilat é uma cidade que a maior parte do ano fica muito quente. Então nada como brincar nessas águas deliciosas durante a noite. E olha quem está aqui comigo, o Ninoca e Ilat! O Ninoca e o Ninoca. A CIDADE NO BRASIL E olha quem está aqui! Acabamos de tomar um banho Está muito quente aqui nessa cidade Tipo 42 graus à noite Não merece Essa é uma das atrações da cidade Que acontecem quase todas as noites Esse show acontece das oito e meia Às nove e meia da noite Vamos lá! 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 tinha um refogado de cogumelos com bastante dill e limão, e aí esse salmão foi assado dentro dessa massa, que ficou bem macio. E de sobremesa é o bolo da dona Vilma Covesi, da escola Vilma Covesi, e é um bolo de mel com especiarias, que é para essa data especial. Conta desse bolo que é famoso. Esse bolo é super famoso, que é lá na escola, a equipe faz esse bolo e a família, presenteado. Eu sempre recebo esse bolo na minha casa nessa época do ano, então a Bete quis dividir essa receita aqui com todos da Hebraica. O curso foi uma oportunidade para as participantes já decidirem o cardápio das próximas grandes celebrações, uma experiência que fez com que as sócias saíssem do evento inspiradas para inovar na cozinha em casa. Está sendo bem emocionante, porque eu nunca fiz bife Wellington, nunca fiz salmão Wellington, salmão em crosta, então a gente está aprendendo, está sendo bem lúdico, assim. Está sendo... A gente está aprendendo bastante sobre culinária, gastronomia em geral, e também é um momento divertido, leve, e um momento agradável para nós duas juntas. Então, está sendo bom em todos os sentidos. Os maridos esperam por um bom jantar em Rocha Xaná? Muito. Eles estão contando com isso para o jantar. Espero não decepcionar, viu? A gente começou, a minha nora que propôs, eu aceitei na hora, achei maravilhoso e achei a oportunidade de a gente ficar junto. Muito bom. Conta para mim como está sendo essa aula aqui de culinária, já está mudando o cardápio para Rocha Xaná? Ah, sem dúvida, está uma maravilha. Estamos curtindo muito, está sendo muito legal, muito instrutivo, e as comidas muito gostosas, muito saborosas. Qual o prato que já está garantido para o Rocha Xaná? Ah, com certeza o salmão com massa folheada. Esse daí eu vou testar, porque ele parece ser muito bom. Marcel, pela primeira vez fazendo um curso aqui na Hebraica, já está decidindo como vai ser o jantar de Rocha Xaná? Já. Hoje definiu o menu de Rocha Xaná. Eu já provei a salada, achei uma delícia, e agora vamos provar o salmão. A seguir, o curso de maquiagens da MEC na Hebraica de São Paulo. Venha conhecer o estúdio ArtMovie, mudança de cenário em um clique, trazendo várias opções para o seu projeto. Disponibilizamos vários cenários virtuais para todos os tipos de gravações, tanto para a TV quanto para redes sociais. Sabe aquele seu projeto de podcast, reels, shorts, transmissão ao vivo, workshops e apresentações? A ArtMovie irá realizar o seu sonho com alta tecnologia e profissionalismo. Venha conhecer e te ajudamos no seu sonho. A ArtMovie irá realizar o seu sonho com alta tecnologia e profissionalismo. A ArtMovie irá realizar o seu sonho com alta tecnologia e profissionalismo. E a ArtMovie irá realizar o seu sonho com alta tecnologia. Amém. 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 O moderno Estado de Israel, e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Negev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá. Passagens a partir de 864 dólares. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. A Fizesp, por meio da Comissão de Advocacy do Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina, o ELF, reuniu candidatas à vereadora de São Paulo para um bate-papo no Fórum de Mulheres, trazendo assim cinco candidatas à nossa Câmara Municipal. As cinco candidatas para o cargo de vereadora da Câmara Municipal de São Paulo, nas eleições de 2024, participaram do evento na Fizesp, onde compartilharam suas histórias, trajetórias políticas e projetos futuros. O bate-papo foi conduzido pela jornalista Sila Schumann. Hoje nós trouxemos as candidatas à vereadoras para a Câmara Municipal de São Paulo. É um cargo muito importante no nosso legislativo. E nós precisamos aprender e verificar todas as possibilidades para saber realmente fazer um voto importante e divulgar isso. E atender ao que a gente gostaria, aos nossos objetivos, de transmitir o que elas têm a oferecer, os seus planos de trabalho, de campanha e de tudo mais. Então, nós estamos muito satisfeitos com mais um evento com candidatas. Marcos, conta um pouquinho, trazendo essas candidatas aqui para a comunidade judaica, mostrando o trabalho delas, como está sendo essa época de eleição. Foi muito legal, porque a gente não ouviu só quais são as propostas delas em relação à comunidade judaica. Então, a gente ouviu as propostas de cinco mulheres que têm uma iniciativa para São Paulo como um todo. Claro, focando também na comunidade judaica, focando no antissemitismo, focando no racismo, em ações culturais. O que a comunidade judaica pode fazer para São Paulo e o que a Câmara dos Vereadores espera da comunidade judaica. Uma parceria para melhorar toda essa parte assistencial em prol da nossa cidade. O que mais chama a atenção é a eleição para prefeito. A gente conhece pouco os candidatos à vereadora. Aqui a gente teve cinco mulheres, cada uma com as suas pautas, mas todas o que a gente mais percebeu é o tanto que a mulher entra em consenso, uma apoiando a outra, uma querendo trabalhar com a outra. Então, acho que, como disse uma delas, se organizar direitinho, dá para todo mundo votar em todas e eleger todas. Durante o encontro, cada candidata apresentou as suas propostas sobre os temas diversos, como combate ao antissemitismo, violência contra a mulher, políticas públicas, cultura e educação. Todas demonstraram motivações para fazer a diferença na cidade de São Paulo. É uma alegria estar aqui na FISESP, tendo esse debate com outras colegas que são candidatas à vereadora. Nós já sabemos disso, somos mais de 50% da população votante e acumulamos em torno de 12%, 13% de parlamentares ao redor do país. Ou seja, precisamos trabalhar muito para ter maior representatividade. E, para mim, mais uma vez, eu quero reiterar todo o meu apoio à comunidade. Ontem, o ex-deputado, o ex-ministro José Disseu fez um comentário absolutamente execrável, execrável, que eu não quero nem repetir. E eu fui às minhas redes sociais e falei que esse homem não merece ser ouvido por ninguém no país. Obviamente, para mim, ele ofendeu a comunidade judaica, que é uma coisa que, infelizmente, a gente tem visto muito isso da esquerda, e isso só alimenta o antissemitismo que todos os meus amigos judeus estão sofrendo. Então, mais uma vez, eu reitero, contem comigo, contem com a minha voz. Eu estou aqui para apoiar a comunidade. Eu não sou uma mulher judia, mas eu estou totalmente à disposição. Então, comunidade, eu estou aqui, na medida do possível, estar apoiando e segurando a mão de vocês. A gente está aqui numa proposta de levar também cultura para todas as comunidades. Eu acho que, em especial, a comunidade judaica, que eu acho que ela é muito organizada aqui na cidade de São Paulo. E ela merece também fazer parte disso. A gente constrói muitas coisas aqui, em especial, com a nossa presidente aqui, que é muito parceira. Mas a gente tem o tom da descentralização, a descentralização de políticas públicas, a descentralização dos recursos, equilibrando os artistas da periferia, os artistas que não estão tão organizados para conseguir participar do processo burocrático da administração pública. A gente tem, desde virada cultural do pertencimento, que é levar grandes artistas para os palcos da periferia, a formação da juventude também, através da Rede da Hora, que são estúdios criativos que a gente monta em container para conseguir colocar essa galera para estudar isso aqui que a gente está fazendo, economia criativa, os três eixos da economia, imagem, áudio e som. Então, a gente está aí numa toada de fazer política pública de cultura para a cidade. Marcia, você falou muito sobre o preconceito, a discriminação de ser uma mulher judia, e quer trazer isso também para a Câmara dos Vereadores. Conta um pouquinho dessa experiência que você teve e também dos projetos para a comunidade judaica. É uma experiência, sim, chocante, porque eu saí na janela e comecei a perceber o medo que as pessoas tinham de mostrar que eram judeus num bairro eminentemente de judeus. Então, quando dentro de um bairro com tanta comunidade, essa comunidade tem medo de sair na rua, então esse antissemitismo já chegou num grau insuportável. Como eu falei nas minhas falas aqui, só dói quando corta na nossa carne. Então, isso foi uma das grandes motivações para eu sair como vereadora. E aí quero, ou tem outros projetos, como por exemplo a valorização dos mediadores, que são do Estado, mas podem ser aproveitados na Prefeitura, geração de projetos para a quarta idade. Ninguém pensa quem tem 80 anos mais. Onde eles vão? Então, eu tenho todo um trabalho de dignidade da pessoa humana e de políticas públicas. Nós pretendemos continuar o fortalecimento, em primeiro lugar, da Guarda Civil Metropolitana, nesse espaço da segurança pública, mas voltado à segurança urbana. Fortalecer as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. E esse fortalecimento, as ações de enfrentamento à violência contra a mulher, em um processo onde eu posso fazer a diferença, onde eu também sou responsável. E dentro dessa questão da segurança, que envolve não somente a segurança urbana, mas a violência doméstica, no sentido de segurança mesmo. O que eu posso fazer? Qual é a minha contribuição? E também trazer à luz da nossa execução diária a minha consciência enquanto agente. Porque esse agente, ele precisa estar conciso do seu papel real dentro da comunidade. Dessa forma, ele vai atender, conseguir atender de maneira, como a gente fala, né? Com igualdade, mas respeitando as diferenças de cada público. Eu já tenho leis em defesa da mulher, né? O parto humanizado na rede pública municipal de São Paulo é de minha autoria a lei. A lei que garante a amamentação em lugares públicos, sem a intervenção de ninguém. Se alguém incomodar uma mãe porque ela está amamentando, é passível de multa. A lei também que prevê o método de contraceptivo de longa duração para mulheres vulneráveis de São Paulo, também é de minha autoria. Tem muita coisa correlacionada à saúde, é verdade. Porque quando você garante um direito básico, que é acesso à saúde para uma mulher, você também está tirando ela da violência. Porque a negação do direito é violenta. Então, assim, tem muita legislação, mais que essas ainda, são 13 leis aprovadas, né? E a grande maioria delas é visando o bem-estar da mulher. Para a comunidade também, para as mulheres, porque elas são mulheres, né? Existem muitas mulheres na comunidade junaica, mas também que façam proposta e façam eco, também para as mulheres periféricas que carecem do poder público. A Hebraica de São Paulo trouxe uma tarde especial para as suas sócias com um curso de maquiagem ministrado por profissionais da marca renomada MAC. Quando eu finalizar a parte da pele, vocês vão praticar e os meninos vão levar os produtos para ajudar vocês. O curso de maquiagem que aconteceu na Hebraica de São Paulo trouxe os profissionais da MAC diretamente do Shopping Morumbi. Reconhecida mundialmente e com 40 anos de história, a MAC é referência em maquiagem de qualidade. Até agora, 120 mulheres já participaram dessa experiência exclusiva no clube, que começou com uma aula prática sobre a preparação da pele, um dos passos mais importantes para garantir uma maquiagem duradoura e impecável. Conta um pouquinho quais são os produtos que vocês trouxeram hoje. A MAC tem 40 anos, né? Então, ela é uma marca muito, muito forte no mundo inteiro. No Brasil, ela está há 20 anos. Chegamos no aeroporto, em primeiro, no Dut, e depois a gente foi fazendo as nossas lojas. Todas as nossas lojas são próprias, não temos franqueados, né? Então, a MAC vem muito investindo em produtos de skin care. Então, para a gente trazer para cá, a gente trouxe os nossos produtos de skin care. Então, a MAC está se tornando muito forte, né? Ela é do grupo da Estelauder, que é um conglomerado gigantesco, que tem a Clinique, a Lamera, a Too Faced, a Tom Ford, a Jo Maloney e tem a MAC. A MAC é o carro forte da Estelauder aqui no Brasil. A gente está muito contente de ter, né? A gente está fazendo esses eventos. Estamos muito contentes de ter vindo aqui, vocês vindo nos prestigiar. Fernando, mais um curso de maquiagem que está um sucesso. Teve que abrir mais vagas. Trazer isso para os sócios também aqui com segurança é muito bom. Como que foi esse convite com a MAC? Estelauder, maravilhoso. A mulherada está em fila de espera para poder fazer maquiagem. Eu só não acho muito correto que não tenha para os homens, Estelauder. Nós aqui, a gente também queria ser beneficiado com esse curso. Eu tenho reclamado aqui para os diretores que é muito feminismo isso no nosso clube. Mas, brincadeiras à parte, a gente está muito feliz com as atividades. Porque são atividades para mulheres, atividades para homens, atividades para todas as idades. E essa é a hebraica, essa é a nossa hebraica. Os produtos da própria marca MAC já são reconhecidos por alta performance no mercado. As participantes aprenderam a importância de cada etapa, dando a oportunidade de explorar os segredos por trás de uma maquiagem profissional. Daniel, conta um pouquinho dessa etapa de fazer a pele, que é uma das partes mais importantes que vocês estavam ajudando as meninas hoje aqui. Sim, a pele é tão importante porque é algo que vai durar, aguentar a maquiagem durante o dia todo. Então, a preparação da pele é essencial. Então, desde o primer, hidratante, filtro solar, é importante a aplicação de cada detalhe. Temos a base também, a escolha da base é essencial para cada tipo de pele. Pele madura, pele mais jovem, acabamento mate ou glow. Vai depender também do gosto da pessoa, da utilização no dia a dia. Corretivo, sempre do mesmo tom para a neutralização e não acinzentar também, né? Manchas e olheiras. A MAC vem investindo muito em relação à skincare em seus produtos. Então, muito mais do que trazer a beleza da mulher no dia a dia, tem o cuidado para a pele também, que vai ser um tratamento a longo prazo. Então, não só embelezar, como tratar também e o cuidado que todos nós merecemos e que nossa pele também merece. Cristina e Juliana, aproveitando esse dia para fazer maquiagem juntas, a pele está pronta. Como que está sendo fazer esse curso aqui da MAC? Muito divertido, principalmente porque eu estou com a minha filha aqui e aprendendo algumas dicas, uns truques, porque eu realmente não sabia nada. Você sempre se maquiando, como que foi? Aprendeu alguma técnica nova? Aprendi, gostei. Eu passava sempre o corretivo com esponja, agora eu vou começar a passar com o pincel. Estou gostando muito. Na aula, as sócias também aprenderam técnicas para realçar os olhos. Um dos momentos mais esperados, que contou com dicas de delineado, escolha de sombra e cílios. A maquiadora e artista Juliana Nascimento, com mais de 10 anos de experiência na MAC, conduziu a aula compartilhando dicas valiosas que podem ser aplicadas tanto no dia a dia, quanto em eventos especiais. Primeiro eu expliquei, dei uma aula, um seminário mostrando o passo a passo de preparação da pele, e aí elas foram praticando. Depois de finalizar toda a prática de pele, eu ensinei os olhos, toda a preparação de sombra, do esfumado, que eu acho que os olhos é o que mais me encantam, né? É o que elas mais querem aprender. E aí a gente finaliza com os lábios. Fiquei muito feliz de participar desse evento e eu tenho certeza que não vai ser o último. Foi muito legal. A sócia Vera Rosental foi escolhida como a modelo para demonstrar as técnicas ao vivo. Vera, conta um pouquinho como foi ser a modelo por um dia da MAC, trazendo essa maquiagem toda feita para você. Ah, eu achei uma brincadeira deliciosa. Brincadeira na verdade não, eu vim aqui para aprender mesmo a me maquiar. Eu gosto muito dos produtos dessa marca, de qualquer maneira, e foi muito divertido, porque eu não estou habituada a me maquiar, então faz muita diferença no meu rosto. E esse olho aqui, uau, assim, nem em casamento eu faço um negócio desse, mas assim, a gente se sente diferente, né? E foi divertido ser modelo. Qual foi a parte que você mais gostou desse curso? Ah, foi tudo divertido. A mesa que eu sentei primeiro, foi assim, uma coisa muito leve e gostosa para fazer num final de tarde, assim. Pena que eu não tenho nenhuma festa para ir agora, né? Eu acho que eu vou dormir desse jeito. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas você pode continuar conectado conosco através do nosso aplicativo. É só baixar no seu celular através da Apple Store ou do Google Play, e lá você consegue, todo sábado às 9 horas, assistir o programa inédito da semana. E também é possível encontrar todo o nosso acervo de matérias, viagens e tudo o que acontece pelo Shalom Brasil. Baixe já e continue conectado conosco. Nós também estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu queria desejar a todos um Shanatová, um Metuká. Que este ano de 5.785 possa ser um ano de inspiração, um ano de paz e de boas realizações. Um grande abraço e até a próxima semana. Shalom Brasil!